Certa vez de montaria eu descia o Paraná O caboclo que remava não parava de falar Não parava de falar Que caboclo falador Me contou do laudizão e da moedada do caixão Desse dojo do daí que se rir pro luar Que se rir pro luar Que caboclo falador Que mangava de visagem que matou o surupucu E chorou com pavulagem que pegou e apurou Que pegou e apurou Que caboclo tentador Caboclinho, meu amor, arranjo pra mim Ando roxa pra pegar um vinho assim O diabo foi igual e não quis evitar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas do dia em que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar O seu bem querer O seu bem querer Ora, deixa ele pra lá E eu vou desassossegar